Olá, amores. Eu sou Cauim. Eu sou Yanin. E depois que você ouviu, não dá mais para desouvir. Oi, meus amores. Oi, tudo bem? Como estão vocês? Tudo bem com vocês? Hoje o tema está muito interessante e importante. Nós vamos falar sobre a evolução consciente sem disputa. Mas antes, quero convidá-los para acompanhar nossas redes sociais, arroba coexisteoficial no Instagram e coexiste.com.br, nosso site, para vocês acompanharem tudo o que está acontecendo, saberem quais são as atividades gratuitas que vocês podem participar, participação online. Então, fica ligado para a gente poder estar sempre pertinho, sempre juntinho. Nós estamos sempre com atividades abertas para não alunos. Ok? Então, vamos para o tema de hoje. A evolução consciente sem disputa. Evolução é algo que acontece independente da consciência que temos de que está, de fato, ocorrendo. Evolução é algo que ocorre conscientemente ou não, mas que pode ser acelerada conscientemente. Temos falado sobre condicionalidade e incondicionalidade e também sobre a natureza das circunstâncias. Dissemos no último episódio que circunstâncias são imagens demonstrativas de estados mentais que precisam ser levados ao perfeito entendimento e corrigidos em seus equívocos, para que somente a verdade prevaleça para resgatar o amor que é a natureza de todos, porque todos foram criados no amor de Deus. Independente da consciência que tenhamos em cada ponto da nossa jornada, o mundo das circunstâncias está constantemente nos mostrando o momento evolutivo de todos os envolvidos direta ou indiretamente nos cenários que observamos. É fundamental compreendermos que, conscientemente ou não, essa evolução está ocorrendo e que esse processo evolutivo tem um destino. É bem simples admitir que esse processo tem um final de processo, com certeza tem um final de processo. Se não houvesse uma possibilidade de alcançar o final, seria muito estranho, porque todo processo é motivado por algo a ser alcançado na certeza de que alcançar é possível. Será que esse processo tem um final para cada pessoa, ou para cada ser vivo que se manifesta no universo? Ou será que estamos indo todos para o mesmo final? Por mais que nossos caminhos sejam diferenciados, constituindo histórias individuais, não é difícil admitir que essa evolução tem que nos levar a um lugar verdadeiro, ou seja, o final do processo tem que ser algo real, pois, se não fosse assim, encontraríamos uma ilusão no final de todo o processo evolutivo, o que invalidaria o processo. Se estamos evoluindo para encontrarmos algo real, também não faz sentido acreditar que ao final do processo encontraremos um estado de conflito entre todos que caminharam até esse final. Se o final do processo evolutivo de todos fosse uma zona de conflito, a própria realidade seria conflitante. Mas, se o final do processo é um lugar de paz, então esse final da evolução é um lugar comum a todos e não há diferenças que possam divergir para roubar a paz ou ameaçar o estado alcançado como o fim da evolução. Se estamos todos caminhando para um lugar comum, onde nos encontraremos em um estado de paz perfeita e, portanto, sem conflito, isso significa que esse lugar é real e que nesse lugar não há divergências existenciais. Se no final da evolução descobriremos a paz através da visão de que não há diferenças entre nós, então nós podemos ver agora que essa evolução está apenas corrigindo equívocos através dos quais enxergamos diferenças e divergências que se tornam concorrentes em suas metas aparentemente separadas. São histórias individuais com base em estruturas individuais que geram percepções e valores individuais. Mas, se estamos todos caminhando para corrigir essa forma de ver, estamos todos em conjunto nessa evolução, conscientes ou não dessa inevitável parceria. Se percorremos um caminho individual e uma história individual para um mesmo e único destino, podemos evoluir a consciência de que temos fundamentalmente o mesmo propósito. E, sendo assim, podemos admitir que nossa visão particular é apenas uma questão de tempo de processo para uma visão conjunta. Não precisamos, então, nos estranhar quando percebemos divergências em nossa forma de interpretar o nosso caminho, porque, afinal, estamos nos utilizando de condições individuais em caminhos individuais que nos trazem percepções individuais e diferentes em nosso processo de evolução. Portanto, é só termos consciência dessas diferenças de interpretação e compreendermos o momento de cada um. Na medida em que nos conscientizamos disso, vamos acalmando o nosso coração e descobrindo que não faz sentido entrarmos em disputa em um caminho no qual estamos todos contribuindo para acelerar o processo de todos, porque são processos de correção em uma mente que é de todos. A evolução da consciência nesse processo nos permite sair do estado de defesa para entrar em um estado de compreensão e de interesse pelo caminho de todos que contribuem incondicionalmente para o resultado final, mesmo que não saibam como estão contribuindo. Para que essa compreensão e esse discernimento possam ocorrer, Deus colocou em nossa mente um ponto comum de elucidação do caminho, para que consigamos fazer uma leitura precisa de cada circunstância, de forma a conseguirmos identificar qual é a nossa verdadeira utilidade na cena e como podemos usufruir ao máximo de todas as dádivas presentes para acelerar o nosso processo de evolução, assim como de todos. Esse nosso professor interno foi chamado de Espírito Santo e é o nosso ponto universal de encontro que nos traz a verdadeira correção para o nosso sistema de pensamento e para a nossa percepção de todas as circunstâncias que nos chegam em nossos dias. Para alcançarmos esse lugar na mente, precisamos desistir de nossos julgamentos baseados no passado e nos manter isentos em cada momento presente. Precisamos aceitar que temos uma natureza comum que nos coloca em estado de amor e de real interesse por todos que fazem a jornada conosco. Quando somos tentados a entrar em disputa e cedemos a isso, entramos em conflito interno por contrariar o que há de mais puro em nosso coração, que é o amor que nos une. O final do caminho da evolução é a relembrança do que verdadeiramente somos em unidade com todos e com Deus. Caminhemos então, nos tornando a cada dia mais conscientes de que não estamos disputando espaços em um mundo de concorrências com metas separadas, mas estamos todos em um processo de evolução da nossa visão sobre a existência. Vamos aceitar conscientemente manter as nossas mãos estendidas a todos que Deus sabiamente colocar em nosso caminho para que possamos, com gratidão e disponibilidade, nos ajudar mutuamente, permitindo que o Espírito Santo que Deus criou para nos orientar esteja sempre presente, olhando conosco para todas as circunstâncias e para todos os nossos relacionamentos com os nossos irmãos que, conscientemente ou não, nos ajudam a encontrar o nosso caminho a Deus. Amém. Então, vamos juntos em união, na consciência de que estamos todos indo para o mesmo final feliz. E contribuindo mutuamente para isso. Amém. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.